Nesse vídeo, eu vou te ensinar como ajustar a perspectiva de uma imagem utilizando o Photoshop. Meu nome é Antônio Paz e seja muito bem-vindo aqui ao Evoluir na Fotografia. Já de início, eu quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Para assim que eu lançar novos vídeos, você receber uma mensagem aí e correr aqui para ver o novo conteúdo que eu trouxe para vocês. Combinado? Então, vamos lá para o conteúdo desse vídeo aqui, muito legal de Photoshop. Então, essa foto é uma foto que a perspectiva está torta, tá? Então, eu vou utilizar aqui o Photoshop para ajustar isso. Então, o que eu vou fazer? Muito fácil. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar a régua, tá? Se o seu não estiver com a régua aparecendo, você pode vir aqui no menu Visualizar e você procura aqui, ó. Régua ou o atalho Ctrl R. Então, vou deixar aqui. O meu já está com a régua, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Você pode botar a ferramenta de mover, porque fica mais fácil de você não errar e clicar e puxar, usar a ferramenta da imagem. Aqui, a ferramenta mover não tem erro. Você vai chegar aqui, ó, e vai descer e vai colocar a régua, utilizando as referências que você tem na sua imagem. Nessa minha imagem aqui, eu tenho várias linhas, ó. Então, eu posso usar essas linhas como referência. Então, ó. Ali uma. Aqui, ó. Vou colocar outra aqui. Vou colocar outra aqui nessa linha daqui também, tá? Vou colocar outra aqui embaixo. Aí, vou colocar outra no meio. Então, isso aqui é só referência para mim, tá? O que eu vou fazer agora? Primeira coisa é duplicar essa camada. Então, vou apertar aqui no meu teclado, Ctrl J, duplico essa camada, tá? E agora, eu vou começar a puxar a quina dessa imagem. Se você não sabe aqui sobre essa quina, esses quadradinhos aqui, eu gravei um vídeo, tá? Postei aí no canal um vídeo sobre a ferramenta mover. E nele tem como mexer na perspectiva. É a base para a gente prosseguir aqui nesse vídeo, tá? Então, ó. Vou clicar aqui na bordinha segurando o Ctrl, tá? Nessa quinazinha segurando o Ctrl. E, ó. Vou puxar aqui, ó. Qual é o objetivo? Trazer essas linhas para essas réguas que eu coloquei. Agora, eu vou puxar aqui para o outro lado, ó. E vou lá posicionar essa aqui também na retinha ali. E agora, eu preciso, ó. Vou descer um pouquinho essa. Vou descer aqui um pouquinho essa aqui. E vou subir um pouquinho esse lado daqui. Ó, aqui eu já ajustei. Aqui já está praticamente ajustado. Então, eu acredito que seja isso, ó. Vou colocar nessa aqui, ó. Beleza. Para mim, está de boa. Posso subir um pouquinho de nada essa aqui só para... Tá? Só um detalhezinho ali. Então, ok. Está aqui, ó. Eu posso... Para apagar essas réguas aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Clicar na régua e arrastar para fora da tela, ó. Clico, arrasto para fora da tela. Clico, arrasto para fora da tela. Limpa aqui a sua imagem das réguas. E, beleza. Agora, a única coisa que tem aqui é que, para acertar essa perspectiva, eu entortei um pouco aqui, ó. Tirei um pouquinho da imagem aqui. Então, é importante que você ou reconstrua esse pedaço ou, se não, corte da sua imagem. Eu vou clonar aqui. Vamos lá. Então, estou aqui. Vou criar uma camada vazia. Eu gosto sempre de fazer isso em camada vazia. Vou pegar o carimbo e vou, ó. Colocar aqui, ó. E vou carimbar ali em cima. Trazer um pouco mais para cá. Aqui embaixo também, ó, tem uma área que não é ilegal. Que é esse joelho dela aqui que saiu na foto, que não era para sair. Então, ó. Vou passar aqui. Aqui eu vou ter que reajustar essa coisa, porque a luz está um pouquinho diferente. Então, deixa eu aproximar aqui. Como é que eu vou ajustar isso? Vou pegar a ferramenta pincel de recuperação, tá? E vou passar aqui, ó. Vou segurar o Alt. Clico aqui. Pego o pincel de recuperação. E vou passar. Ó, cliquei um pouquinho errado, tá? Isso aqui tem que tomar cuidado. Se é uma linha, você tem que clicar bem na linha para não ter problema de ficar aquele dentinho, né? Então, ó. Tá ali. Ajustei essa luminosidade que estava numa foto, num pedaço da imagem e não estava na outra. Tá? Isso acontece muito. Às vezes a gente olha e fala assim, ah, está na mesma cena. Mas aí a luz está um pouquinho diferente e dá uma diferença na sua imagem. Ok? Então, essa é uma forma. Tinha outra forma também de fazer, que era usando o preencher sensível a conteúdo. Tá? Então, é isso, ó. Estou aqui com a foto. Então, a foto era assim e ficou assim. Tá? Então, corrigimos a perspectiva dessa imagem. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Um conteúdo muito legal aqui. Às vezes você faz uma foto e fica um pouquinho torta. Você vai jogar a foto fora, você consegue corrigir aqui no Photoshop, utilizando essa técnica que eu te ensinei. Beleza? Então, se você não se inscreveu no canal e curtiu lá no início, faça agora, por favor. É muito importante aqui para o canal. E compartilha também esse vídeo. É muito importante aqui para a gente, para aumentar a quantidade, o fluxo de pessoas aqui no canal. Para eu sempre estar trazendo novidades para vocês. Legal? Então, é isso aí. Muito obrigado. E vamos evoluir na fotografia. E vamos lá. E vamos ver um vídeo.